New York Pro 2019 é uma honra, realmente, apesar da nossa amizade, você sabe que antes de ser seu amigo já era seu fã, e agora eu tive a oportunidade de acompanhar todas as suas competições na Lívia e estou aqui acompanhando o seu retorno aos palcos profissionais. Então você enxerga isso realmente como um comeback? Quais são as suas expectativas para esse campeonato e para o restante do ano e da sua carreira? O que vem por aí? Eduardo Correa. Gente, antes de mais nada, eu queria te agradecer. Obrigado por tudo que você tem feito, por tudo que você faz por mim, pelas tuas palavras que se refere sempre a mim com muito carinho. A gente tem uma história de amizade muito grande dentro desse mercado. E eu só tenho a te agradecer e dizer que talvez não seja um retorno, porque eu nunca parei, né? Na verdade, na minha cabeça, eu nunca tive fora, apesar das pessoas acharem, desacreditarem, com toda razão, inclusive, mas na verdade foi que eu nunca parei. Essa é a preparação, talvez não a mais difícil, mas a mais longa, com certeza. Eu me preparei 40 semanas para um campeonato que normalmente a gente se prepara em 16, 18, 20 no máximo. Eu me preparei desde setembro do ano passado, tá? Então, com certeza foi a preparação mais longa. E eu estou com uma expectativa bastante grande, principalmente porque eu restabeleci as funções, eu consegui, em primeiro lugar, voltar a treinar pesado, conseguir ritmo de treino, e meu corpo, naturalmente, ele foi se desenvolvendo, recuperando volume, condição física. Então, o que as pessoas esperam de mim é sempre um Eduardo muito bem condicionado, né? E eu prometo a vocês que eu vou levar isso para vocês no sábado. O Bodybuilder, de verdade, compara-se somente consigo mesmo, né? Você sendo o juiz, Eduardo 2019, comparado com a sua melhor versão, no meu ponto de vista, que foi aquela vez que você pegou o segundo lugar roubadíssimo, aliás, o que você acha que você... improve it no seu físico? O que você acha que você está melhor do que aquela que, para mim, foi a sua melhor versão? Bom, cara, eu acredito que as pernas estão melhores por conta do período que eu fiquei afastado. Eu fiquei treinando somente perna, então eu dei um foco, um ênfase bastante grande nos membros inferiores. Então, isso fez com que eu desenvolvesse mais posterior de coxa, glúteo, quadríceps. Só acredito que a minha perna melhorou bastante e acabou sendo um ponto positivo. Eu sinto o meu corpo hoje fresco, renovado, talvez por conta dessa parada. Então, eu estou bastante contente. E o treinador ficou já impressionado, né? Já soltou palavras dois dias antes da competição que ele costuma soltar na véspera, nos elogios, não é? É, normalmente o Cris é bastante contido nos elogios. Ele vai reagindo de acordo com a melhora da condição física ao longo dos dias. E ontem, quando ele me viu, na quarta-feira, né? E ele já rasgou cedo, assim, já falou todos os elogios que ele poderia. E hoje, quando acordei, ele falou que eu estava melhor que ontem. Então, ele está bastante empolgado e isso me dá toda a confiança que eu preciso nesse momento. Porque, de certa forma, quando um atleta passa por tudo isso que eu passei, é comum a gente se lidar com a insegurança e com a incerteza. Então, eu olhar para o Cris e ver nele essa excitação gera em mim uma confiança absurda. Muito bom, excelente. Parabéns. Caveira, de verdade. Caveira na alma, né? Com certeza. Caveira na alma. Essa é a essência caveira. Quando a gente se refere em caveira, a gente não fala só da boca para fora. Não é só uma estampa na academia, é uma estampa na camiseta, mas sim é na atitude e na alma. Vitória sobre a morte. Com certeza. No mercy. Black School, no feelings, just results. Aqui, Eduardo Correa, New York Pro 2019. Acompanhe, não perca. Obrigado.